A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Papi, pouco, pouco, papi, pouco. Amigo, body. 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 body, body. Amigo, body. Amigo, body. Amigo, body. body. Amigo, body. body. Amigo, body. body. Amigo, body. amigo, body. body, body. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.